Agradeço a Deus pelo sol da manhã Por minha mãe e por meu pai Por minha torta de maçã Nossa casa aqui no chão Seu amor a cada dia Isso eu agradeço todo dia Porque a gratidão Alebra o coração Sou feliz pelo que eu tenho E sempre vou agradecer Pelo amor que nos dá Porque sempre nos vigia Isso eu agradeço todo dia